Acessar o ensino superior não é uma tarefa tão fácil assim, ainda mais em um período em que a pandemia aumentou o abismo entre as classes sociais, ao acesso à internet e à educação de qualidade. Mesmo Santa Maria tendo uma universidade pública, vários alunos não têm condições financeiras de pagar um cursinho preparatório para disputar uma vaga ao Enem ou aos vestibulares, vagas essas cada vez mais concorridas. Para tentar suprir um pouco essa lacuna, a Universidade Federal de Santa Maria oferta dois cursinhos preparatórios gratuitos para alunos com baixa renda familiar. O Pré-Universitário Popular Alternativa é um deles e é um projeto da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM. O Alternativa disponibilizará, neste ano de 2021, 120 vagas imediatas e 80 vagas para suplência. As nossas inscrições vão até 24 de março de 2021 e pode se inscrever qualquer pessoa que esteja cursando o terceiro ano do ensino médio ou já tenha concluído o ensino médio, independente da idade. As aulas vão iniciar no dia 12 de abril e serão em formato de rede, que é um modelo de regime de atividades especiais que estão acontecendo conforme a Universidade Federal de Santa Maria. O ensino remoto é uma providencial alternativa para a sequência do ensino, mas traz também uma problemática. Nem todos os alunos têm acesso à internet. Nós, quanto coordenação do curso Alternativa, estamos tentando, junto com a Pró-Reitoria de Extensão, conseguir um auxílio para a internet, um auxílio para os dados móveis para os nossos educandos de 2021, para que esse problema que nem todos têm internet, nem todos conseguem acessar as aulas, possa ser diminuído. Outro cursinho preparatório gratuito é o Coletivo Educação Popular Praxis, que é vinculado ao curso de História da UFSM. O Praxis está ofertando 100 vagas imediatas e vagas para suplência, até o dia 29 de março. Nós estamos, mais uma vez, com as inscrições abertas para o desenvolvimento das aulas do pré-ENEM, agora para a turma do 2021. Esclarecemos que as inscrições vão até o dia 29 de março e elas se destinam a alunos em vulnerabilidade social, cujos inscritos, sejam aqueles que estão terminando o ensino médio ou que já o terminaram, trabalhadores, precisam se inscrever constando a renda familiar. É nessa questão fundamental que nós escolheremos as nossas vagas. O projeto desse ano vai seguir a lógica do ano passado com aulas remotas na questão do pré-ENEM, já que o Praxis envolve outras atividades. E nas aulas do pré-ENEM nós teremos aulas das disciplinas de segunda a quinta, entre 21 e 22 horas. E sempre na sexta-feira teremos os aulões. Nesses aulões, todos os professores, que nós chamamos de educadores do Praxis, darão aulas mais amplas. O coordenador explica como será o processo de aulas remotas. As aulas, então, serão a partir das plataformas digitais, onde nós disponibilizamos as aulas no Google Drive. Estamos também trabalhando para que, a partir de um e-mail institucional, a UFSM possa disponibilizar maior quantidade de conteúdo nas aulas e aonde os alunos, que por qualquer eventualidade faltarem às aulas, poderão assistir também essas aulas em horários diversos das aulas remotas síncronas. Mas, Júlia e Jorge, o que significa essa oportunidade oferecida pelo Alternativa e pelo Praxis? A gente sabe, a gente tem muitas pessoas na situação de baixa renda aqui na nossa cidade, não só na nossa cidade, mas em região. E o Alternativa, ele abre uma oportunidade dessas pessoas de baixa renda conseguir um preparatório gratuito, de qualidade, para conseguir uma vaga no ensino superior, independente da modalidade, se for para a Uni, se for para o SISU, se for pelo FIES. Sem o Alternativa, sem essa oportunidade de cursos preparatórios gratuitos, a gente sabe que essas pessoas de baixa renda teriam mais dificuldade ou, muitas vezes, não conseguiriam ingressar no ensino superior. Então, a partir da Alternativa, a gente tenta acabar com essa desigualdade social dentro do ensino superior. Queremos destacar que o pré-ENEM é muito importante, sobretudo para aquelas famílias que não têm condições de arcar com os valores bastante altos dos cursos pré-vestibulares particulares do pré-ENEM. Nós temos um grupo de educadores de todas as áreas da licenciatura da universidade, temos alunos que já são de pós-graduação e ajudam na construção educacional do práxis em relação aos conteúdos exigidos pelo ENEM. As inscrições nos dois cursinhos preparatórios podem ser feitas nos contatos que estão aí na tela. Você pode obter mais informações sobre os editais desses dois processos seletivos através das páginas dos cursinhos no Facebook. TV Câmara, a tela da cidadania.